Fala galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina no vídeo de hoje pessoal desmontei esse aqui ó volante bimassa do Cruze 1.8 passei um certo trabalho para desmontar esse aí pessoal para mostrar para vocês como eu tinha prometido no outro vídeo Silvio para que que serve esse volante bimassa pessoal esse aqui serve para tirar um pouco da vibração entre motor e câmbio e parece também quando bate arranque no carro quando desliga o carro também né ele tem um amortecimento assim eu estourei os rebite aqui ó na troca de marcha também ó estourei aqui ó daí saiu essa peça tá enferrujado porque pegou uma goteira nas peças daí molhou daí aqui essa peça vai aqui ó e eu cortei fora fora e saiu essa aqui ó é blindado isso aqui tá pessoal tem uma ruela aqui ó que serve também tipo de uma junta assim ó para vedar essa peça naquela outra para não ser essa graxa que tem aqui dentro aqui ó tem um ressalto aqui ó que encaixa aqui ó encaixa aqui e encaixa aqui ó e essa aqui é a peça que se movimenta aquela ó ó ó E aí e aqui tem mais mola eu tenho uma duas três quatro cinco cinco sei que tem uma mora dentro se esse aqui também tem uma mola dentro sete oito nove dez essa aqui que fico na aqui perto galera ó essa aqui essa aqui tem uma mola dupla que é uma mola dupla aqui ó tem duas molas aqui dentro tem uma outra mola tá tudo cheio de graxa ó ó tem uma mola na outra e ela vai aqui ó ó ó e aqui galera e é tipo uns baquelite assim é um baquelite de plástico ó ó e vai aqui na mola ó 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 baquilite e assim sucessivamente aqui e lá no baquilite aqui também aqui e aqui tá vou tirar fora isso aqui deixar fora aqui vamos ver aqui vamos gerar aqui lá pessoal aqui embaixo ó essa peça aqui ó fica travado no ressalto que tem aqui embaixo aqui embaixo tem um ressalto e tirar essa outra aqui então essas molas aqui vai amortecer né quando vai arrancar reduzir e toda essa parte aqui fica livre galera só vai travar nas pontas aqui ó vou tirar isso aqui fora também para vocês verem e isso aqui também ocasiona barulho no 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 motor e isso aqui ó aqui ó tranca lá deixa eu pegar uma ponta e pegar uma limpadinha nas minhas mãos então galera isso aqui ó essa ponta aqui ó que vai encaixar aqui na mola no baquilite né para forçar ó ó e daí como aqui ó tem essa parte que tranca aqui ó e vai coincidir com esse ressalto que tem aqui ó que tem um ressalto ali ó e passar um pano aqui para dar uma empada é que eu não limpei para você ver como que é engraxado é bem engraxado e olha o ressalto então ele encaixa aqui ó que fica aqui coincide com aquela peça lá daí tranca aqui o baquilite ó ele trava ali ó e do outro lado trava do outro lado então essa peça que trabalha vou desmontar tudo aqui porque isso aqui eu não vou usar mais só só para desmontar para vocês verem mesmo tem bastante gaste já para evitar de dar ruído de dar barulho aqui né ele cria folga também ele tem uma tolerância de folga assim tá tem um outro vídeo que eu mostro e aqui também ele vibra aqui também e aí 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 e quanto baquilite de plástico tem aqui dentro e aí é bom a gente desmontar às vezes para entender como funciona o sistema e aí 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 não chega a ser um rebite ó vem de lá para cá uma peça lá e eu acho que trava aqui ó daí tudo remanchado eu cheguei a passar uma broca grandona mas eu passei uma broca dezoito depois eu fui passar uma vinte daí pegou só o canto da broca aqui ó, dei como a minha broca não é uma broca boa, então ela começou a a queimar a broca e não cortou, daí eu larguei de mão pra vocês, eu queria desmontar pra mostrar pra vocês como que é aqui dentro, pra mim ver também né e aqui dentro é onde cria essa folga lateral também ó isso aqui também tem uma tolerância, isso aqui também faz barulho mas agora pelo menos matou a nossa curiosidade de como que é um volante de massa por dentro do cruze se tu gostou desse vídeo galera, deixa teu curtir deixa teu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações ajuda o nosso canal a crescer muito obrigado pelas curtidas, comentários, chegamos agora na marca de 12 mil inscritos no canal, pra mim é muito bom, muito top mesmo quero agradecer cada um de vocês tá pessoal, muito obrigado mesmo de coração, tá, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos que vamos né galera, mais vídeos novos, mais conhecimento eu passando aquilo que eu já sei pra vocês né aquilo que eu vou descobrindo também eu vou passando aí pra vocês, tá bom um forte abraço aí galera e valeu e valeu